Pois é amigos, e hoje vamos fazer 222 aqui com a malta toda. Hoje temos aqui um grupo grande de colegas. Vai ser 222, em princípio, ainda depois descemos pela 221, ainda passamos ao lado de Serra da Estrela. Vai ser uma voltinha em grande. Muitas máquinas. KTM 899 Adventure R do meu amigo. GSA 1250. Duas Teneres. GS 750. N6. Também novinha em folha do meu amigo. Tracer 7. Não falta máquinas. E agora vamos fazer aquele ponto que é sincronizar os capacetes todos, os intercâmbios. E vamos demorar para aí duas horas. E até já. Pois é meus amigos, finalmente 222. O GPS, o trajeto mais curto, mandou-nos aqui por Pnefiel. Foi o pior sítio possível, que apanhámos montes de trânsito. E é isto. Estamos agora a começar. O plano então é 222 sempre até Foscoa. E depois fazermos até o meco final. Porque em princípio, vamos ver. Hoje começamos bastantes. Eventualmente as paragens e tal podem ser mais. E vamos indo e vamos vendo. Mas depois o plano ainda era fazer um bocado a 221. E depois seguirem então para casa. Que no total estamos a falar de mais de 500 km. No GPS está mesmo tipo os 500 km mais ou menos certo. Eventualmente será mais qualquer coisa. E temos. Ou seja, eu sei que vai estar aqui um desvio na 222. Porque a 222 literalmente aluiu e foi pelo monte abaixo. Ok, dificilmente vou-vos mostrar isso. Porque eu vou. Assim que chegarmos à zona de desvio. Vamos seguir as setas e respeitar o desvio. Tenho aí um colega que recentemente fez isto. E passou por lá. Tipo, ignorou o sinal de proibido. E seguiu. E realmente aquilo está assustador. Literalmente num A222. É lá do IU, monte abaixo. E agora ouviu um barulho brutal aqui no... Não sei o que é que se passou aí. Ok. É? Ouviu alguém que acelerou o forte e feio. Ok, está aqui o sinal vermelho. Bom, bom, bom. Quando há sinais um eixo tem que parar. E é assim. E pronto amigos, vamos indo. E siga então. Até já. Pois é amigos, e então. Eu vinha com a câmera desligada. Já chegámos aqui à zona onde tinha realmente o desvio. Ou seja, é relativamente aqui. E ainda temos poucos quilómetros feitos aqui de A222 depois de Castelo de Paiva. Portanto, eu diria que são para aí 15, 20 quilómetros depois de Castelo de Paiva. Mais ou menos. Ok. Tem o desvio. E pronto. E para já. E estamos a seguir então o desvio. Não sei bem que estrada é esta. Esta é uma M556-3. Seja lá o que isto for. Para já a estrada é boa. Eu estava com um bocado de receio que isto nos mandasse aqui por uns queijos estranhos. Não é? Daqueles em paralelo dos meios manhotos. Aqueles em que ele depois nos chega ao chão e cai com a moto eventualmente. Portanto, para já a estradinha é boa. E esperemos que se mantenha assim. Que não seja um desvio muito grande. Porque na realidade a zona que aluiu é uma zona relativamente pequena. Portanto, agora não sei. A partir do momento que entrámos nestes avios não faço ideia onde é que isto nos pode voltar a meter na 222. Portanto, vamos seguir. Eu acho que todos os carros estão a seguir o desvio também. O GPS também está nos a mandar pelo desvio. E é isso. E siga então. Ora bem. Pois é amigos. Parámos aqui em Sinfãs porque... Pronto. Porque a malta já tem fome. Ou seja. Já correu bem lá para as cheias. Estamos em Foscoa. Ainda temos que alugar lá um quarto para dormir. Isto tem tudo para correr bem. Vamos lá. Então. Eu para mim só quero um eclair. Se faz sabor. Um eclair. Um café e uma água. Um café e uma água. Um café e um fiambre. Do qual? Do normal? Do branco? Tenho pão escuro? Quero de abó. Tenho centeio. Tenho bicos. Normal? Normal? Com fiambre? Sim. Queria um fiambre. Querias ou queres? Quero. Acho que ainda quero. Helena queres. Eu sei. Eu estou bem. Pois é amigos. Estamos então aqui a passar a régua. Vamos só parar aqui. Já fizemos aqui uns quilometrozinhos porreiros. Passámos recente. E vamos só parar aqui. Literalmente. Vá cinco, dez minutos. Só para a malta relaxar um bocadinho. A malta aqui gosta de fumar. Metam as maltas todas alinhadas. Que é para tirar uma foto. Pronto. Foda. Diga todas alinhadas. Ah ok. Está-se bem. Está-se bem. Nuno. A malta é suposto ficar. Bonita assim. Todas em espinha. Que é assim que se chama. Eu vi logo. Ou não. Eu vi logo. Vi logo que as duas capacidades matemáticas eram reduzidas. Ui. Estava a ver que já ia cair na moto. Que não era nada de admirar. Porque sou baixinho e pequenino. Atravessada para a foto. Eu entendo. O Nuno tem alguma dificuldade em manobrar aquela moto. Ele estava habituado a ter setes. Aquela é mais fácil. Ele ainda não se habituou. É verdade. Isto é tudo uma questão de hábito. Não é isto? É verdade. Por muito lixadas que sejam as maltas. Pois é. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ora bem. Também vou tirar um capacete. Ora bem. Deixa eu ver aqui o cenário. Ou seja. Agora que parou as chuvas. Isto já está mais controlado. A última vez que eu passei cá. Foi com a Tracer 9. Menos. Estava com uma força. Foi depois dos temporais. Atenção. Pois é. Pois é. Já não faço há muito tempo. Mas vamos fazer em breve. Em breve vamos fazer isso. Vou gostar de fazer de modo. Olhem aqui uma amendoeira em flor. Bem bonita. É bonitíssimo. Oh que caralho. São três dias. São duas noites. É sábado, domingo e segunda. Ok. Vamos lá. Pois é amigos. É assim. Estamos aqui a passar a zona de régua. Vamos agora subir para São João da Pesqueira. Está bem. Estamos a passar. Estamos a passar. Já. Os meus amigos estão aqui no intercom a dar-me na cabeça. Que são uns chaterrões. Pé. É isso. Mas pronto. Vamos agora fazer então a subida. Para mim das zonas mais bonitas. Que é a partir de agora. Não é? É onde vai. Entre régua e foscoa. É a parte mais bonita do percurso da 222. É aí pronto. E vamos lá. E ainda vamos tentar chegar. Ui. Já é uma hora. Nós tínhamos o restaurante marcado para uma e meia. É que nunca na vida. Com sorte. Com sorte. Estamos lá as duas. Com sorte. Vamos ver. E temos que andar a um ritmo certinho. É assim amigos. Vamos lá. Vamos lá. Siga. Agora é só parar-me lá. Não há mais paragem. Siga. Ok. Ok. Eu gosto muito do motor da T7 nestas rotações. É do caralho. Gosto mesmo. É o motor que me dá gosto nesta baixa. Nesta baixa rotação. Foda-se. É incrível. É por isso que a MT07 tem o sucesso do Caraças. Não é? Vamos lá. Olha aqui. Curva contra curva perigosa. Isso é que um gajo gosta de ver. Meus amigos. Mas por causa é que o piso está um bocadinho. Tipo. Menos bom. Claro que uma T7 que papa tudo. Isto. Bem é um carro. O homem bem na faixa dele. Bem nas calmas. Mas. Bem é um carro. Eu quando me lembro do piso que apanhámos o ano passado. Naquela estrada brutal dos picos. Jesus. Já esta senhora entrou-me completamente fora de mão. Pô rapá. Mas pães. Pois é. Pois é. Amigos. Olhem-me só estes cenários incríveis. Está um bocadinho encoberto. É pena. Corta aqui um bocado a beleza da coisa. Mas dá para ver. Porque esta zona é linda que dói. E não há muito melhor do que isto. Digo-vos já. É assim. É malta. Vai aqui toda. Está ou não está? Já. Oh Nuno. Agora fora tem. Já tinhas passado aqui nesta zona ou não? Já tinhas feito este bocado? Ah ok. Então. A única coisa que viste foi os calhares e os buracos. E lá mãe. Olha aqui as amendoeiras em flor. Coisa tão linda. Eu ainda gostava de uma foto de nós todos junto a uma amendoeira em flor. Que ia ser a capa do... A capa? Ou seja, a tambanela do vídeo. Mas pães. Vamos ver. Claro. Os machos. Os verdadeiros mausões do asfalto. Isso é que ia ser. É. Porque é que só vamos fazer isso depois de almoçar. Vamos lá. Pois é amigos. Estamos a chegar em São João da Pesqueira. Está a ser uma voltinha muito fixe. Está a malta toda aqui. Sempre no set. Não é? Aqui dos intercoms. E isto funciona muito bem. E... Ou seja. E... E pronto. E vamos almoçar a Foscoa. Já vamos chegar um bocadinho tarde. Que é uma e meia. Para lá estar. Vou ultrapassar aqui este colega de moto. Aqui numa 309. Vou cumprimentar. O colega. Vamos lá. E... E... E aí. E aí. E aí. E vamos chegar um bocadinho mais tarde. Gosto lá. Como é. Somos sete. Sete maldas. A malta vai na conversa. E sempre que se para. Não é? Estamos mais tempo na conversa do que quando é menos pessoas. O que é normal. Não é? Portanto. Vamos tentar chegar ainda há tempo ao restaurante. Espero eu de quê? O restaurante fecha às 3. Mas não sei se o senhor nos serve. Se chegarmos lá. Tipo 2h30. Quase vamos chegar lá. Lá para as 2h10. Pois é amigos. Aqui está. Nós estamos. Quanto mais nos aproximamos de Foscoa. Mais amendoeiras inflopeamos. Mas elas já estão assim um bocadinho descascadas. Vá. Alguém andou aqui a descascar já as amendoeiras. Mas pronto. Não deixa de ser aqui uns cenários incríveis que se tem nesta zona. Não é? Ainda estamos a uns quilómetros de Foscoa. Mais amendoeiras. Estou um bocado preocupado aqui com a hora do restaurante. Mas a ver. O que é que isto dá? Em último caso. Vamos a um café. Comer umas tostas mistas. E está a andar. Olhem aqui esta zona. Esta zona está fecha. E eu estou na ideia que foi por volta destas zonas. Que eu parei. A minha MT-10. Olha. Eu acho que foi aqui mesmo. Aqui. Mas isto estava tudo mesmo. Lá está. Neste momento as árvores já perderam grande parte das flores. Mas pronto. Não, não, não. Já perderam. Já perderam. Acho eu. Acho eu. Mas eu controlo o caralho. Passas-te e mandas uma patada num e o és que isto é tido. Mas isso é que dava o cabo do assunto todo. Então ficámos sem almoço. Caralho. Não é que é bocado. Aí já não há bicho para ninguém. Quanto custa? Porque já sei que vamos dividir. Não vamos nada. Eu esta divido por mim. Ah, campeão. Olha, te juro. Podes pagar o almoço todo. Caralho. 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 Eu não gosto que te limitem a essa tua presença masculina. A tua forma líder de fazer as coisas. É que é engraçado. Passou rapidamente por almoço. Não, pai. Marinho, tem jeito. Estas merda do seu almoço. Estou é? Eles não sabem a todos os preços. Porque eles dão para o pai 40 euros. É que eu te peço. Pois, amigos. Vamos ter que encurtar a viagem. Já não dá para fazer o que estava previsto. Pá, portanto, somos muitos. O pessoal está aí a falar na boa. Almoçámos tranquilos. E tudo bem. E é o que é. Já não vamos fazer 220 e eu, no fundo, chegámos à Foscoa. Já nem vamos ao meco final. O que interessa é o passeio. É estar com os amigos. E, pô, vamos seguir então agora daqui direto para casa. Vamos fazer um bocado nacional. Entramos na A4 e siga. Ok? E até já. Duas horas e tal até casa. A outra volta, o que íamos fazer é mais quase uma hora e meia em cima disso. Ah, peraí, esqueci-me de ligar o intercom. Peraí, desculpem, esqueci-me de ligar o intercom. Foda-se, parece que estás no cais de Gaia. Opa, deixa eu ver se eu consigo. Opa, está a começar a, não sei, continua a dar a volta para a esquerda. Isto ainda não... É que o GPS ainda está a apanhar... Ok, ok. Olha aí. Opa. Tenga a mão, nós vamos parar daqui a, literalmente, 20 km. É no instante. Pois. Não duvido. Se é um cagassal do caralho. Vamos lá. O GPS está a andar para trás, mas não interessa. Hugo, segue sempre em frente. Não, não é isso isto. Sim, sim, é isso, é isso. E com caralho, está tudo destruído, mano. Jesus, aqui o chão está todo... Está tudo aluído e meio reventado, mano. Porra. Mete aí e pagas tu, que é só leva mais gasolina. Não, mas é melhor pôres, pôres gotas, não arrisquem. Porque lá está. Agora, autoestrada, qualquer moto consome muito mais, não é? Em autoestrada, a gasolina, a ver se não me engano. Espera aí, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pedir. Oi, desculpe, é possível desbloquear as bombas ou não? Ah, já? Ah, obrigado, não reparei, obrigado. Ah, acho que o senhor disse que as bombas estão, que já desbloqueou. Estou indo a metade desbloqueada. Eu sei que... Ou seja, já puseram gota, ainda não? Ah, deve ser, por norma eu tenho que pagar antes de... Sim, caralho, tu não tem. Acho que não, eu acho que não. Qual é o número da bomba? É o 2. Qual é a minha bomba? É o 2, não é? É o 2. Ah, não é? Eu, o Mercedes tinha isso e, acho que um tipo, acho que um, mas eu, o Mercedes, não sei assim, não,ある porque é assim. Logo, não está em nós. Não. Não. Não.